Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje vamos fazer aqui uma massa pra bolo de aniversário e um recheio de coco, tá? Aqui na batedeira a gente começa com a batedeira de mão batendo quatro ovos e vamos bater assim logo de princípio pra ele criar uma espuminha, tá? Em seguida a gente vai colocar o açúcar aos poucos, tá? Não pode ser tudo junto aqui nessa receita, tá? Essa receita precisa ficar o mais airado possível porque é uma massa úmida, é uma massa mais delicada, então a gente não quer uma massa muito fofinha pra ela não quebrar toda, então a gente precisa seguir o passo a passo certinho aqui da receita, tá? E vamos fazendo assim. A gente bate um pouco os ovos, coloca um pouco o açúcar. O açúcar que eu tô usando hoje é o açúcar cristal, é aquele mais grossinho. E a gente continua assim, ó, dessa maneira, bate um pouco com a batedeira de mão. Eu amo usar esse tipo de batedeira, gente. Batedeira de mão ajuda muito você que quer ter um controle ali da tua receita. Batedeira planetária é pra quem já tá um pouco mais profissional na área, que deixa as coisas batendo ali, já tem uma noção de tempo, volta, não perde tempo, não perde o ponto da massa que transborda quando bate muito o açúcar com os ovos. A pessoa não bate muito, o chantilly a ponto dele fica, dele fica todo opaco, né, dele, de você perder o ponto do chantilly, quando você bate com esse tipo de batedeira de mão aqui, porque quando você bate na planetária e abandona lá, você já tem que ter uma noção de tempo. Então, pra quem tá começando com massas de bolo e tá tendo muito problema com massa pão de ló devido à quantidade de ovos, então eu venho indicando essa aqui pra você. Eu indico essa massa aqui pras pessoas que tá começando e não consegue chegar num ponto de massa onde ela perca realmente todo o cheiro, que não tem os macetes, né, porque ovos velhos influenciam muito. Então, gente, ovos velhos, aqui a gente colocou a margarina, tá, estou utilizando margarina, a receita vai estar completa pra você na descrição do vídeo, ok? Então, pra você que tá começando, essa massa aqui é maravilhosa, é uma massa muito úmida porque a gente molha, a gente coloca aqui, tá vendo, olha, o vinagre de maçã que eu tô utilizando aqui, deu pra ver pela corzinha dele, na xícara de leite, em seguida, gente, essa receita não tem erro, em seguida vamos colocando já, olha, a farinha de trigo precisa peneirar, tá, não coloca tudo junto, não, porque a gente quer uma massa fofinha, então a gente precisa seguir esse passo a passo aqui, é muito interessante. Aqui já está junto, ó, o amido de milho, colocando agora as duas colheres de sopa cheias de amido de milho, dá uma pré-misturada com a batedeira ou com a espátula antes de começar a bater pra não voar a farinha de trigo por todos os lados. Batemos até a farinha de trigo se misturar por completo porque a gente não quer desenvolver o glúten na massa. Aqui está uma tampinha de fermento químico para bolos, aí vamos vir com a espátula aqui, olha, misturando, misturamos direitinho, o fermento sumiu, não vamos untar a assadeira com margarina e farinha de trigo. A gente usa o desmoldante, aqui no canal tem receita de desmoldante caseiro também. No fundo a gente coloca uma folha de papel toalha e coloca mais um pouquinho de desmoldante, porque essa assadeira aqui é de 15 centímetros de diâmetro por 15 de altura, então ela é muito alta. E se você não tem os macetes aqui, de repente vai virar o bolo, o bolo pode ser que grude um pouco no fundo, aí você perde tua receita, né? Não perde porque a gente, quando vai trabalhando aí na confeitaria, aprende a fazer várias gambiás, mas vai por mim. Coloca o papel toalha e depois coloca mais um pouquinho de desmoldante. Pode ser o papel manteiga também, tá? Já levamos para o forno pré-aquecido 10 minutinhos antes, por aproximadamente 50 minutos. Sim, essa massa de bolo, ela demora um pouquinho mais para assar, porque é uma massa mais alta, tá? Aqui na panela, enquanto o bolo assa, já vamos fazendo o recheio, que é uma lata de leite condensado. Duas colheres de sopa de amido de milho e vamos misturar o amido de milho no leite condensado e não no leite integral, né? No creme de leite. Enquanto a gente mistura aqui, o coco está aqui do lado. 300 gramas de coco, tá? Coco em flocos secos. Você também pode fazer com coco natural, aí não precisa fazer esse processo de hidratar, porque o coco natural já é hidratado por si, porque é natural. Aqui, ó, estou com o coco em flocos, que ele hidratou e ele incha. Então, muitos clientes vão ter a sensação de estar comendo o coco, a fruta, assim, que você cortou lá e teve todo o trabalho de ralar, mas não é bem isso que aconteceu. Agora, não tem mais segredo. É só misturar fogo médio para baixo, nunca fogo alto para não queimar, porque recheio, claro, é muito delicado. Não sei se você reparou, mas nessa nossa receita não vai a gema. Por quê? Porque o outro espessante que a gente está utilizando aqui para engrossar a receita, entrando como espessante, é o amido de milho. Então, quando você usa o amido de milho, você não precisa utilizar a gema. Capite? Então, é isso. Agora é só mexer. Misturando muito bem, fogo sempre baixo, como eu falei para você. Recheio de leite ninho, recheio de brigadeiro branco, recheio de coco, recheio 4 leites, sempre fogo baixo. Por quê? Porque para você não queimar o seu recheio e depois ter todo o trabalho de passar na peneira, né? Aqui, ó, começou a levantar fervura, já cozinhou bem nosso recheio, o amido precisa cozinhar. Não exagere na quantidade do amido, porque senão você perde o sabor do teu recheio e fica aquele gostinho de amido. Depois que levantou fervura e engrossou bem o nosso recheio, é hora de colocar o creme de leite para deixar com aquela textura maravilhosa e muito saborosa. Não vai margarina nesse nosso recheio, porque já temos gordura o suficiente aqui, né? Que é do creme de leite. Agora é só misturar aqui muito bem por mais ou menos um minutinho e meio e o nosso recheio está pronto para ser transferido para uma travessa. E quando que você vai ver que ele está pronto? Na hora que você joga, né? Não é assim, a gente não quer ele em ponto de brigadeiro, então não é na hora que você passa a espátula no meio da panela e o recheio demora de se juntar, né? As partes se juntar. Então, o recheio, para ele chegar no ponto certo, não vazar do bolo, ele tem que, mesmo quente aqui, ó, ele cair sobre... Quando você levanta uma quantidade de recheio e derrame em cima do recheio que está na caçarola aqui, que está na panela, ele tem que cair formando pedaços, né? Ele não pode se misturar rapidamente, porque senão significa que ele está mole e vai desandar no bolo. Gente, eu já tive experiência de ter recheio desandando no bolo, porque eu não cheguei, né? Graças a Deus foram poucas as experiências, não foram mais que três. Eu consertei, fui lá, a gente dá nossos pulos, né? Mas, olha, não é fácil, então precisa seguir direitinho. Misturou, desligou o fogo aqui, ó, porque o recheio já está pronto, ó. Ainda estou com ele ligado, dá para ver que está borbulhando. Dez gotinhas de essência de coco no final. Por quê? Porque a essência a gente coloca ela no final para o álcool não evaporar com tanta facilidade, dá tempo da gente misturar e agregar o sabor ao nosso recheio. O sabor, ele entra quando você já está usando, né, alguma coisa específica ali. Estou usando o coco, reforcei com essência de coco, entendeu? É diferente de eu estar fazendo um mingau aqui, vai de maisene e coloca a essência de baunilha, ou coloca a essência de coco, você vai estar acrescentando uma essência. Mas, em si, não tem nada de coco ali, entendeu? Aqui nós temos o coco. E, para finalizar, viu que o recheio caiu por cima, né? E demorou de se juntar, está pronto o nosso recheio. Então, aquele quente já está nessa textura, significa que quando ele esfriar, a textura vai estar perfeita para colocar no nosso bolo. É preciso agora transferir para uma travessa. Se você transferir para travessas de plástico, tem que se atentar de que sejam travessas que não liberam substâncias tóxicas, tá? Quando recebe quentura. Normalmente, são travessas que não podem ir ao micro-ondas, são as que não podem receber nenhum tipo de quentura, tá bom? De coisa quente, vamos dizer assim. O recheio está pronto? Olha como que ele está quente. Você precisa colocar uma película de um saquinho aqui por cima cortado, um plástico filme, porque senão ele fica com aquela película de nata, sabe? Por isso que é interessante ele ter um contato com algum papel aqui por cima, olha, um plástico que seja. Dá para ver que o nosso bolo está quente, desenformei, viu como desenforma fácil e rápido? Retiramos aqui, ó, todo o papel toalha para você ver que dá certo e não danifica o bolo. Bolo muito fofinho, zero cheiro de ovo, massa muito úmida, cortando ela quente ainda tem que tomar muito cuidado, porque ela quebra. Mas não tem problema também se quebrar, você acerta ela ali no bolo na hora, gente, não se desesperem, tá? Massa prontinha aqui. O que deixa a nossa massa úmida, como eu falei para vocês, é o vinagre. Um beijo para vocês e boas vendas para nós. Aguardem a montagem!